Olá pessoal antes da gente prosseguir aqui né no final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com aplicação das nossas antenas tá bom um abraço bom vídeo aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal valeu aí tchau tchau Olá pessoal segue nossa base magnética aqui tá é toda em alumínio as partes dos parafusos expostos são de aço inox pegar chuva mesmo né ó vai com imã de alta capacidade em gauss né para quem desconhece um alto poder de adesão aqui e a pegada da nossa base magnética aqui é que ela vai com furo aqui para você rosquear o cabo então quando a pifar o cabo alguma coisa você só repõe o cabo não só repou a base inteira né e ela foi feita para ficar no tempo mesmo para os intratores caminhão ônibus tudo que for magnético né metálico que atrai a imã ou atraído pelo imã e aqui vai ser vendida nessa versão né e nessa outra versão aqui ó ela com o cabo ou ela com a nossa antena aqui dual band desenvolvida pela nossa engenharia tá somos uma empresa com mais de oito anos de mercado de empregos aqui no Brasil e vamos vender também comercializar né com cabos a UHF para uso de rádios móveis trocando a valeta fica para uso de px né para rádios móveis px e vamos trocar também os adaptadores aqui vai com o cabo gsma para rádios para o fim e é o que é isso quem o de bnc tnc bnc macho bnc fêmea tnc macho tnc fêmea tá bom somos a empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado de que a base é super boa aqui né apesar de a tesla ter copiado o nosso projeto aqui mas fazer o que né que eu posso provar em porque lancei aqui primeiro os caras que vieram atrás brincadeira né gente mas é o conhecimento né ó aqui não é uma poderoso ele é maior que os concorrentes para que para você ter mais adesão aqui na base do seu veículo tá bom para não ficar trepidando aqui ela tem o efeito da alforce que o vento bate né empurra a base nesse sentido aqui né que estudou física aí né vem o vento vai girar aqui que veja uma pressão para baixo aqui a mesma tecnologia usada no avião aqui tá bom e começa a base vai estar colada no dentro do veículo conversa só vento nesse sentido já na pressão para esse lado aqui e é isso aí pessoal meu muito obrigado aí um abraço aí espero que tenha gostado nosso lançamento aqui eu agradeço também nossos distribuidores e representantes aí para o comercial do nosso produto aqui um abraço vamos à luta aí e até a próxima aí valeu aí não se esqueça de se inscrever nosso canal e deixar seus comentários temos vários produtos para linha de rádio comunicação e telecomunicações valeu aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?